As parábolas de Jesus não são difíceis de entender e eu posso provar para você. Rodrigo Saz aqui e até o final desse vídeo vou te mostrar uma forma que você pode usar para compreender as parábolas de Jesus, de fato entender, e não só entender, mas também seguir evoluindo e se aprofundando na compreensão do ensino, que é o ensino mais importante da Bíblia, o ensino de Jesus. Claro que eu não vou conseguir te ensinar tudo em um único vídeo, porque não cabe, mas eu vou te ensinar uma forma de olhar. E a partir dela você sozinho vai conseguir olhar para as parábolas de Jesus e entender. A primeira coisa é, olha para as parábolas de Jesus como se fosse um bolo. Como assim um bolo? Ele tem vários ingredientes, tem ali a farinha, tem o açúcar, tem o fermento, tem o chocolate, tem uma série de ingredientes que compõem aquela parábola. Então não é o ingrediente só que é interessante, mas é a soma desses ingredientes que monta de fato aquele bolo que é o ensino de Jesus. A coisa mais importante para você entender uma parábola de Jesus é, Jesus é um rabino, Jesus é um rabi e ele não entrega a conclusão daquilo para você. Ele te bota para pensar, ele te faz pensar e ele quer que você chegue à conclusão a partir daquilo que ele está falando. Um aspecto importante das parábolas é que Jesus usa coisas comuns, por exemplo, o servo, o senhor, a noiva, as amigas da noiva, o vinho, o odre e assim por diante. São coisas que as pessoas sabiam identificar com facilidade. Talvez para a gente precise de um esforço um pouquinho maior para entender o que significava naquela época cada um desses fatores. Uma outra coisa que Jesus usa bastante são os contrastes. Ele coloca uma coisa em oposição à outra e cria um contraste para te explicar alguma coisa. O humor Jesus usa absurdos para deixar as histórias engraçadas, por exemplo, o filho pródigo que eu carinhosamente chamo de Debbie Lloyd. Imagina que aquele pai rico é o Elon Musk, e ele tem dois filhos. Um filho é um pobretão de alma, só come pão com ovo e se comporta como um funcionário do X, da X. E o outro filho é um maluco, some no mundo, gasta metade da grana do pai, todo mundo pensa que ele já morreu e de repente ele volta e manda o currículo para trabalhar nas empresas do pai. Ou seja, não faz nenhum sentido um filho se comportar como um funcionário, não faz nenhum sentido o filho dizer na cara do pai que aquele pai para ele é como se estivesse morto e não sabe de nada me dar meu dinheiro, que eu sei viver minha vida do meu jeito. Então Jesus usa esses absurdos para deixar as histórias engraçadas. E Jesus usa também jogos de palavras, por exemplo, a dracma foi perdida dentro de casa, a ovelha foi perdida fora do rebanho, o filho pródigo, um se perde dentro, outro se perde fora e assim por diante. Então tem sempre uma coisa dentro, uma coisa fora, tem sempre um jogo de palavras que também ajuda a passar a mensagem. E agora eu vou te mostrar isso na parábola dos empregados alertas de Lucas 12. A parábola dos empregados alertas é uma história que Jesus conta de um senhor que sai para um casamento e espera que todo mundo fique trabalhando e esperando pela volta dele, ainda que ele chegue no meio da madrugada. E aí quando ele chega, ele assenta todos os servos na mesa e ele trata aqueles servos como reis e ele se comporta como servo naquele momento. E a coisa em comum que Jesus usa do cotidiano das pessoas aqui é o senhor e o servo. Servo na época de Jesus, mais de 50% das pessoas era considerado as servas, porque o servo é o escravo de guerra, é o escravo de dívida, é o escravo comprado mesmo, aquele escravo que a gente conhece, o mais tradicional, é também o trabalhador assalariado. Então é como se Jesus estivesse falando da relação do chefe e do colaborador, do empregado, uma coisa bastante comum para a época. O contraste que Jesus usa é, para fora de casa, esse senhor é muito carrasco, ele exige tudo de todo mundo. E aí quando ele entra para dentro de casa, ele vira o mais fofo e o mais gente boa dos senhores que pode existir, fazendo o que ninguém imaginava para aquela época, que é trocando de lugar com os servos e servidos. De forma bem humorada, Jesus coloca um carrasco num momento e vira casaca no outro momento, ele vira um paizão que trata todo mundo como um reis. O jogo de palavras que Jesus usa é justamente dentro desse contraste, do lado de fora da casa, ele é um carrasco, todo mundo acha que ele é um carrasco, mas dentro de casa, todo mundo sabe que ele é um paizão. E Jesus pinta esse senhor de um jeito muito carrasco, ele é super exigente, ele não quer que ninguém durma, que todos os detalhes estejam minimamente preparados, todo mundo esteja ansioso, atrás da porta, esperando que ele chegue, tem que ser tudo do jeito dele. E se não for do jeito dele, não serve e ai de alguém, se ele chegar e estiver dormindo e não for receber ele. Além disso, esse senhor não convidou nenhum servo para o seu próprio casamento. E nem fala da vontade dos servos, nem fala dos servos em momento algum. Tudo é para ele, só para ele e tudo na vontade dele. Que solta susto é esse? Quando ele entra dentro de casa, ele vira esse paizão que nem lembra aquele senhor carrasco. E o que Jesus quer ensinar, brincando com essa parábola, é que a sua vontade, a vontade do senhor está muito acima dos servos. A vontade do senhor deve ser considerada como um servo muito acima da sua própria vontade. Jesus deseja que os servos estejam esperando ansiosa e apaixonadamente, preparando cada detalhe para que esse casamento dele com a noiva seja perfeito, e que tudo esteja de acordo com o que ele gosta e que o sorriso no rosto dele seja garantido por esse zelo. E que os servos estejam prontos, estejam acordados, estejam esperando e não vejam a hora dele voltar com essa noiva nos seus braços. Jesus não falou do senhor pensando na vontade dos servos, porque a vontade do senhor para os servos é muito superior a qualquer pensamento, por melhor que seja, de um servo. Então, de forma apaixonada e como um paizão, Jesus está dizendo, olha, a vontade de Deus está muito acima daquilo que o homem pode imaginar. Aquilo que foi reservado para o homem é muito maior do que a maior das expectativas que o homem pode ter somado até aqui. Então, aquele senhor que nunca falou da vontade do servo, que nunca pensou no servo, na verdade já tinha tudo planejado para que quando ele voltasse, ele entregasse para o servo aquilo que o servo não podia imaginar receber. E esse senhor manso e humilde, quando entra dentro de casa para os seus servos, que são seus filhos, ele é esse paizão amoroso e ele quer tratar esses filhos como reis, ele quer servir os filhos, ele quer ver a alegria dele nos filhos, ele quer ver a paixão no olho dos filhos, porque eles, de forma apaixonada, se preocuparam em preparar tudo, em facilitar tudo, em embelezar a noiva para agradar esse pai. E é dessa forma dócil, bem-humorada, gentil, sutil e inteligente que Jesus ensina nas parábolas. Se isso te ajudou a entender essa parábola de Jesus, comenta SAS, SASS, para eu saber. E ouve esse meu recadinho final. O conteúdo desse vídeo faz parte do e-book Parábola de Jesus, um livro onde eu explico o ensino de Jesus, parábola por parábola, símbolo por símbolo, e explicando a cultura da época, explicando a visão dos judeus naquela época, o que os discípulos estavam pensando, por que Jesus foi questionado, o que ele explicou, por que ele explicou, e como isso se conecta com o restante do texto bíblico. Se você quer aprender a respeito do ensino de Jesus, a base da nossa fé, clica agora no link da bio e baixe o livro agora mesmo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho